Vamos falar um pouquinho sobre dois casos peculiares de testamento que são muito importantes, principalmente para quem estiver estudando, se preparando para fazer uma prova de direito civil. O primeiro deles é um caso específico de testamento particular, que está previsto no artigo 1879 do Código Civil. Esse artigo determina o seguinte, em circunstâncias excepcionais que têm que ser declaradas na cédula do testamento, o testamento redigido de próprio punho, sem a participação de testemunhas, poderá ser confirmado a critério do juiz. Então, esse caso é muito importante porque é a única hipótese hoje no nosso direito em que se pensa em um testamento que pode ser confirmado, ainda que não tenha havido participação de testemunhas. É, então, o caso do testamento sem testemunhas. É o do 1879 do Código Civil. E o que se exige nesse caso? Bom, existe nesse caso que o testador faça o testamento de próprio punho, ou seja, ele tem que dispor de papel e caneta, e ele tem que explicar no testamento as circunstâncias que o impediram de contar com a participação das testemunhas. Nesse caso, nos termos do artigo 1879, o testamento poderá ser confirmado a critério do juiz. Como se trata de um testamento que tem que ser redigido de próprio punho, em um caso de testamento em que não há participação de testemunhas, a gente pode denominá-lo testamento hológrafo, que é a denominação da doutrina clássica para esse caso de testamento feito de próprio punho e sem a participação das testemunhas. Mas também tem sido utilizadas outras denominações, como testamento emergencial ou testamento excepcional, agora atentando à excepcionalidade das circunstâncias em que esse testamento pode ser utilizado, porque, via de regra, o testamento particular depende de, no mínimo, três testemunhas. O segundo caso de testamento peculiar, sobre o qual eu queria falar um pouquinho para vocês, é o do testamento nunculpativo, hoje previsto no artigo 1896 do nosso Código Civil. E por que esse também é um testamento peculiar? Porque esse é o único testamento no nosso direito feito oralmente, é a única forma oral de testamento. É um caso específico de testamento militar em que o testamento vai ser feito oralmente. Na verdade, nunculpativo significa oralmente. O problema é como é uma palavra que hoje não é corrente, a gente acaba não sabendo disso. Então, eu tenho que lembrar, hoje existe também no nosso direito testamento oral. Existe testamento sem testemunha, que é o do 1879, e existe testamento oral, que é o testamento nunculpativo do artigo 1896. O que é esse testamento? É o testamento que pode ser feito por aquele que, estando a serviço das forças armadas, em combate ou ferido de morte, declara a sua última vontade, faz a sua manifestação de última vontade para duas testemunhas oralmente. Esse testamento é previsto pelo nosso direito e é denominado pela nossa doutrina testemunha, testamento nunculpativo.